Meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, para quem está chegando aqui agora é muito prazer, eu sou a Lucidela Cimento, oi Rian. Oi gente. Pessoal, hoje estou aqui para compartilhar com vocês uma receitinha deliciosa. Vamos fazer hoje um bolo de fubá cremoso, super simples e fácil de fazer, tudo ali no liquidificador em minutinhos e fica maravilhoso, viu? Aquele bolo cremosinho com aquela camadinha assim no meio, que mais parece um pudim de fubá delicioso. Então, para dar início a nossa receitinha, a gente vai precisar, eu vou estar usando 5 ovos, porque eram muito pequenininhos, pode ser 4, viu gente? Então, 2 xícaras de açúcar refinado, 1 litro de leite, 1 xícara e meia de fubá, essa minha xícara é de 300ml, então eu estou usando 1 xícara e meia, 3 colheres bem cheias de trigo, 3 colheres de manteiga ou margarina, 1 colherzinha de sopa de fermento para bolo, 50 gramas de coco ralado e um pacotinho de queijo ralado, antigamente era 50, agora é 40 gramas. Então, eles não iam diminuir a quantidade e aumenta o preço, gente, super simples mesmo, viu? Então, aqui no liquidificador, a gente já começa colocando aqui os ovos, vamos colocar aqui também o açúcar e a manteiga, olha, a gente vai dar uma batidinha, tá? E vamos colocar o leite também, é claro, né? Para a gente dar aquela batidinha, aí a gente volta, ó, por 2 minutinhos, viu gente? Já volto com vocês. Então, ó pessoal, bati por 2 minutinhos, tá? Para não ficar aquele cheiro de ovo, agora eu vou adicionar o pacotinho de queijo ralado, o trigo, gente, eu vou deixar tudo na descrição do vídeo para ficar certinho aí para vocês, tá? O fubá, você pode colocar aqui, não é uma massa pesada, né? Então, vai suportar. Agora eu vou bater aqui, por mais um minutinho, que já mostro para vocês. Pronto, pessoal, tudo muito bem batidinho, agora por último, a gente vai acrescentar aqui o coco, porque eu não gosto do coco, que ele triture muito, para a gente sentir, né? Aqueles pedacinhos de coco também é opcional, se você gostar, tá bom? Ou o queijo ou o coco, ou um ou outro, aí você decide, tá bom? Então, só mesmo para dar aquela pulsadinha. E o fermento, tá? Você não pode bater muito o fermento, né? Para não perder a ação química dele. Então, só dou uma pulsadinha e já volto. Então, ó pessoal, prontinho. Só mesmo dei uma pulsadinha ali, questão de 30 segundinhos. Aqui eu tenho uma forma média, untada e enfarinhada, né? Untei com farinha e margarina. Agora a gente vai despejar, olha gente, a massa bem líquida mesmo, viu? Não está errado, não. Essa massa é assim mesmo. Então, não coloque em uma forma muito grande, bem esparrachada. O que que acontece? É ficar muito fino, né? E não vai ficar aquela camadinha bonita no meio. Então, ó, perfeito aqui. Agora o meu forno já está ali pré-aquecido. Então, é um bolo tão rápido de fazer, que enquanto você está batendo, você já deixa o foguinho ali aquecendo, tá? Vamos levar ali. Vou marcar o tempo certinho que vai ficar lá. E já volto para vocês verem, tá bom? Eu acabei de tirar o nosso bolinho aqui do forno. Está quente ainda. Gente, quando você coloca a faca, ele não vai sair muito limpinha não, tá? Porque ele é um bolo cremoso por dentro, úmido. Então, vai ser tipo assim, ó. Ele vai sair um pouquinho assim. Isso não tem problema, é assim mesmo. E também a gente não vai partir ele quente, porque ele vai virar uma bagunça. Ele é um bolo cremoso, então a gente vai deixar ele esfriar bastante aqui. Uma meia horinha, para depois a gente vir cortar para vocês verem, tá bom? Então, meus amores, nosso bolo já amornou, tá? Já até bem, não está gelado, friozão, mas já dá para a gente finalizar o vídeo. Gente, eu esqueci de dizer, foram 45 minutos no forno, tá bom? Mas vai depender muito de cada fogão, né, Rian? Então, é isso. Vamos partir aqui para mostrar para vocês, tá? Então, pessoal, olha isso, gente. Olha que lindeza esse nosso bolo. Como eu disse, aquele creminho no meio, assim, que mais parece um pudim, né, Rian? Super macio, molhadinho mesmo. Olha, pessoal, olha isso. Gente, maravilhoso, né? Olha a cremosidade do nosso bolinho. Então, estou aqui com água na boca. Gente do céu, maravilhoso. Não vai sobrar nada aí, porque é incrível aquele sabor, assim, perfeito, aquela cremosidade. Então, gente, façam. Só digo isso, façam que vocês não vão se arrepender, vão se surpreender com o resultado, né, Rian? Então, gente, deixa o seu joinha para fortalecer. Se inscreva aí no canal, se não for inscrito e compartilha essa maravilha, porque vale muito a pena, viu? Então, é isso. Fico com essa imagem linda de hoje. Até os próximos vídeos. Beijo, meus amores. Fui!